Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje a Lâmios orgulhosamente fecha um week aqui pra vocês. Exatamente, rapaz. Obrigado aí, nosso querido inscrito lá do grupo Telegram, que mandou essa intro lá pra nós, entendeu? Exatamente. Carlos ou alguma coisa. É, é. Obrigado aí, meu querido. Obrigado de coração. Hoje nós estamos aqui porque, depois daquele vídeo nosso lá, falando que teria o trailer na próxima quinta-feira, no caso amanhã, né? Nós tivemos aí várias artes de personagens sendo liberadas e a gente esperou até a última ser mostrada aí pra gente. A gente vai mostrar pra vocês porque a gente acha que é a última. Tem um tweet aqui que eu acho que corrobora com isso. E, meu amigo, o hype tá naquele jeito, sabe? A gente não devia criar hype desse negócio ainda, mas, olha, com base nos designs que eles mostraram de cada um dos personagens confirmados que estarão no filme, olha o negócio promete, cara. O negócio promete. A gente vai passar por cada um deles aqui, comentar os detalhes e tudo mais, o que a gente acha. Mas, antes de continuar, se você curte o nosso trampo aí do Meia Lua, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E também lembrando, galera, que hoje, a partir das 19 horas, a gente vai fazer uma live pra poder fazer o sorteio do Gift Card de R$100 lá, pra quem é sub no canal lá da Roxinha. Então, se você não tá inscrito lá ainda, corre lá, porque ainda dá tempo de você se inscrever, mandar o seu sub, que pode ser de graça via o Prime Video vinculado à sua conta lá da Roxinha. E você pode tentar ganhar aí um cartão de R$100 do Playstation, Xbox, Go Play ou Steam. Fica a gosto do freguês, entendeu? A gente vai começar com a cobertura da Nintendo Direct, que vai rolar hoje, e depois a gente vai fazer uma live do Mortal Kombat 11. E durante essa parte do MK11, a gente vai fazer esse sorteio pra vocês. Então, tá aqui embaixo no comentário fixado na Roxinha. Se você não segue lá e não deu o seu sub, corre que ainda dá tempo pra você concorrer aí. E nós devemos anunciar mais um sorteio ainda hoje pra vocês. Então vamos lá, meu querido Alanis. Eu não tô aguentando mais de empolgação, mano. Deixa eu mudar aqui. Ó, nós estamos aqui no primeiro, que é o Sub-Zero, que a gente mostrou ontem pra vocês. Eu acho que dispensa comentários, né, Alanis? Tudo que a gente tinha falado do personagem, a gente já falou no vídeo de ontem, quando a gente comentou sobre a data do trailer. Só que aí, depois que a gente lançou o nosso vídeo, saiu uma segunda imagem, só que agora do nosso querido cano PVC, Alanis. Olha aí, mano. Bom, o Kano, cara, esse olhinho brilhando tá sensacional, né? Ficou da hora, mano. É uma arte que ela é um pouco diferente daquele Kano clássico, né? Aquele básico que a gente conhece e tal. Ele tá com o coletinho aí, mas ele tá com aquela cinta, né? Cruzando de um lado ou outro ali no peito. Que é a cinta que o Kano tinha lá no primeiro Mortal Kombat. E as cicatrizes do rosto ali, no formato de onde seria a parte de metal, que eu acho que isso aí vai tudo embora de botar uma porrada na cara. É, a gente comentou isso em vídeos passados aí, mano. Eles colocaram aquele negócio com uma espécie de cicatriz e tudo mais, mas eu acho que durante alguma luta que ele deve fazer, talvez com a Sonya, Jackson, não sei, com aquele bração de metal dele, né? Ele vai arrebentar a cara do Kano num nível que vai mostrar a placa de metal que ele tem aqui, cara. Pelo menos é o que a gente acredita, entendeu? Pode não acontecer. E é interessante notar também, Alanis, aqui, ó, perto do peito esquerdo dele aqui, eu reparei que tem uma borda aqui. Eu não sei, isso aqui parece ser pelo, mas eu não sei, mano. Me lembrou um pouco aquela questão da marca do Mortal Kombat, mas a gente vai ver que na imagem do Cole Young, que a gente vai trazer pra vocês daqui a pouquinho, ela é bem menor do que aparenta aqui. Pois é que pode ser uma tatuagem, né? Pode ser a tatuagem do Black Dragon, cara. É verdade. Daí, nós passamos para a próxima imagem. Essa daqui causou um pouco de controvérsia, que é a nossa querida Milena aí, interpretada pela Sissi Stringer. E aqui, a gente pode notar alguns detalhes, que assim, a boca dela tá um pouco diferente do que a gente costuma ver nos jogos, né, Alanis? Sim, não tá com aqueles dentões, aquela coisa bizarra que a gente tá acostumado. No entanto, a gente pode perceber que a boca dela tá meio estourada aqui no canto, tá cheia de cicatriz, e tem um taio enorme ali. E isso me sugere que ela vai abrir essa boca igual um Venom, cara. Na moral. Eu abri e falei... Eu tô achando que quando ela abrir essa bocona dela aqui, meu amigo, vai ser um negócio bem absurdo o tamanho da boca que ela vai abrir. E assim, esses lábios aqui, obviamente, lembram um pouco o design do Mortal Kombat X, que ela usa, só que um tanto diferente também, porque na MKX, por mais que ela tenha lábios, ela tinha os dentes aqui na bochecha expostos. E eu vi muita gente criticando até e tal, porque não tem os dentes Tarkatanos expostos aqui. Eu acho que ela tem sim os dentes Tarkatanos, a gente só não tá vendo que ela não abriu a boca. Vamos esperar pra poder ver, mas em termos de design, por exemplo, da roupa e tudo mais assim, eu achei muito da hora. E essa espécie de armadura que ela tem subindo até o pescoço aqui, me lembra até uma skin dela do Mortal Kombat X, de uma roupa que ela tem, que vai até o pescoço aqui em cima mesmo, sabe? Até deu uma pesquisada, acho que era a skin de Imperatriz, Alanis, que ela tinha. É, e no Mortal Kombat X11, ela também tem uma skin que é uma armadurazinha assim, tipo, samurazinha, sabe? Lembra um pouco isso daí também. Então, eu gostei do design, achei que ficou legal a questão da roupa. A boca, eu tô com esperança que ela abra essa boca igual o Venom. E eu entendo que parte da caracterização tem a ver com a questão de preservar a aparência do ator pra reconhecer, entendeu? Tem alguns filmes, tipo o filme da Disney e tal, né, esses caras assim, que eles não tão nem aí. Eles vão lá e escondem tudo a cara do humano, de você que vai pesquisar pra saber quem é. Às vezes eu acho que foi uma parada de preservar a aparência do ator e tal, pra conseguir mostrar melhor, entendeu? Afinal de contas, ela vai ter que lutar. E aí, às vezes, pode ser muito difícil ter que lutar com um monte de coisa grudada na cara. É, é um tanto complexo mesmo, cara. E fazer isso em computação gráfica ia ficar meio bizarro, entendeu? Totalmente em computação gráfica. E é interessante notar também, Alanis, que tem um vídeo na internet mostrando a CC Stringer, né, eles colocando aquelas massas verdes, assim, nas mãos dela e no rosto também, em todo o rosto e tudo mais, pra eles poderem fazer os moldes do que seria a aparência da Milena. Então, as mãos dela aqui, ó, não tá mostrando, mas muito provavelmente ela tem aquelas garras também, as unhas grandonas e tudo mais assim, pra poder dilacerar os seus oponentes, sem falar que o sai dela tá da hora pra caralho também, mano. Então vamos esperar poder ver aí como é que a Milena vai se sair, cara. Apesar da aparência não ter agradado a todos, entendeu? Pode ser que ainda ela desempenhe muito bem no filme. Então vamos pro próximo aqui, meu, Ami. Esse Kung Lao aqui, meu irmão. Olha esse Kung Lao, velho. O que que é isso? Tá melhor que do Mortal 11. Tá muito da hora, velho. Cara, eu vou falar com vocês. O Max Hwang, olhando pra cara dele assim, eu não sei vocês aí, mas pra mim, velho, lembra demais o Kung Lao da MK11, cara. A aparência é muito, assim, parecida, entende? É, eu achei que tá incrível. Não tem nem muito o que comentar, sabe? A pose dele, mano, olha ali, cara. A vestimenta ali e tal, com botuladura aqui do lado, né? Muito negócio de região, assim, da China. É, armadurinha ali, chapéuzinho cássico, cássico demais. Gordãozinho ali, tá animal, mano. Tá demais, mano. O brilhozinho que eles colocam no chapéu aqui, na lâmina, ó. Muito, muito foda, cara. Aí nós vamos aqui pra um que também tá causando umas controvérsias meio loucas aí, rapaz. Nas internets que a gente viu, que é o nosso querido Cole Young, onde a gente pode ver agora a marca do Mortal Kombat que eles falaram que os personagens escolhidos pra poder participar do torneio vão ter. Inclusive, inclusive, nós temos um vídeo pra poder fazer ainda e trazer pra vocês futuramente aí pra poder falar justamente dessa marca e ela tem a ver com o lore do jogo. Então, fiquem ligados aqui no canal que a gente vai trazer um vídeo sobre isso daí. A gente não vai entregar o ouro aqui agora não, mas vocês vão entender por que depois. Mas aí, Alanios, começou-se a especular por conta dessa aura aqui que tá no Cole Young e tudo mais que a gente acha que não é necessariamente uma aura de poder, porque vocês vão ver no Jax daqui a pouco a mesma aura aparecendo. Mas a questão dos olhos, mano, que tá enaltecendo um pouco mais esse aspecto amarelo dele aqui, daí eu e o Alanios, como sempre fazemos, né, fomos lá dar uma pesquisada na foto do próprio Lee Sten. Tipo, cara, isso aqui será que é os olhos mesmo do cara, do ator? Ou será que é alguma coisa relacionada ao filme, algum poder que ele tenha? E daí, se a gente for prestar atenção aqui, ó, esse aqui é outro que eu vou mostrar pra vocês, os olhos dele, cara, eles são castanhos mesmo, assim, sabe? Tem um aspecto mais amarelado. Então, isso ali pode simplesmente estar enaltecendo mesmo essa coloração que o olho dele já tem, deixando o negócio mais claro. Pode não ser alguma coisa relacionada a poderes, tá? No entanto, se a gente for levar pra questão de poder, a gente vai ver que o Cole, ele tá meio sujo, de terra. Sangue também no peito aqui, ó. Isso me leva à possibilidade... Imagina se ele é o Tremor. A gente viu uma teoria sobre isso, tá, galera? Da possibilidade dele ser o Tremor, até mesmo a C.C. Stringer chegou a responder um cara no Insta oficial dela, onde o cara pergunta quem pode ser o Cole Young e tudo mais, e ela fala que seria um ninja amarelo, o cara pergunta, né? Mas eu não lembro muito bem como é que foi o teu da conversa. Mas eu lembro que eles falam dessa questão de um ninja amarelo, mas ela diz não ser o Scorpion, mas ter uma cor parecida. E o único ninja que a gente lembra, dentro do lore do Mortal Kombat, que tem uma cor parecida com a do Scorpion, é o Tremor. Olha só, a gente não tá dizendo que é isso, tá? A gente só tá comentando aqui uma teoria que a gente viu na internet relacionada a isso. Assim como tem algumas pessoas também, né, Alanis, que levantam a teoria aí de ele ser um sucessor do Scorpion. Embora eu não curta essa teoria, porque a gente já explicou isso em outros vídeos aí pra vocês, vocês podem conferir na nossa playlist do filme, do Mortal Kombat, os vídeos aí. Eu acho que não vai ser, mas se for, pode ser um indicativo também. É, eu acho bizarro a ideia dele ser sucessor do Scorpion, porque quando eles comentam da luta do Scorpion do Sub-Zero, mano, é um negócio que acontece muito tempo atrás. Na época do Japão feudal. Então, quantos anos o Cole Young vai ter, entendeu? Aí nós vamos pro Alanius. Alanius, pra quem mais, né, Alanius, gente? Olha o Alanius caracterizado, mano. O que é isso aí? Alanius, você tá bem diferente, hein, mano? Você tirou sua barba, tirou seu bigode ali, tirou tudo, mano. É, é, pra dar uma aparência mais jovial. Entendi, mano. O que que tá acontecendo com você? Você tava com uma abstinência de alma, né? Olha pra você ver as veias no pescoço aqui, ó, sabe? Tá sugando ali, ó. Ah! Tá absorvendo, assim, ó. Entendi, isso explica tudo. Isso aqui é uma alma que você tá na mão mesmo aqui, então, né? Olha esses olhos brilhando na armadura ali, cara, que é muito louco. Se você olhar pra armadura, você vai ter a sensação de que são vários rostos que tem, assim, né? Exatamente. São faces distorcidas, sabe? Expressões de sofrimento de almas que ele já roubou, vamos dizer assim, entendeu? E ele confeccionou essa armadura de proteção mais ou menos nesse estilo. Mano, ficou muito da hora esse design, velho. E eu vi a galera comentando que ele, nessa aparência, lembra o Okutagawa, mano. Lembra, cara. Lembra bastante. Ficou no mesmo naipe. Então, assim, eu achei muito da hora. Eu vi algumas pessoas que não curtiram, mas, mano, tá muito foda. Daí, Alanios, nós passamos para a nossa belíssima Sonya Blade, aqui aparecendo também. A Jessica McNamee. E, olha, eu achei bem da hora esse design dela, o aspecto roxo aqui, combinando com os poderes que a gente sabe que ela tem dentro do Mortal Kombat ali e tal. E as duas faquinhas na mão, né, Alanios, aqui, ó. Não imaginava essas faquinhas na mão dela. Eu gostei muito do roxinho aí e tal, lembrando as magiazinhas que ela solta. Eu espero que, de alguma forma, ela use essas magias aí que a gente viu lá nos outros jogos, né, que agora, de repente, do nada virou tecnologia, né? Sim. Não sei o que os caras... Era um negócio tão legal ver a mina com poder. De repente, não, né? A Sonya tem que ser tecnologia. Ela não pode ter poder. E aqui a gente pode ver que ela não tem nada nos braços, né? De tecnológico, assim, pra ela poder soltar esses poderes. Então, assim, pode ser que eles respeitem a essência clássica, como o Greg Russo já falou, que ele curte muito os clássicos e deixem ela com os poderes mesmo, mano. Daí, nós passamos para o Luiz também, né? Mano, esse Luiz ficou muito da hora. A gente já viu o design dele já, a gente mostrou em outros vídeos e tudo, né? Dele do lado do Kung Lao. Só que tem um detalhe interessante aqui nesse design dele que tá sendo mostrado. Por quê? A mão aqui, ó, o braço direito dele, não tem nada. Mas, aqui no braço esquerdo, ó, na mão dele, a gente pode notar, o Alanis até me falou aqui o nome da parada, que é Juzu, né, Alanis? São contas, né, igual de terço, né? Só que são contas budistas. Então, tem dois aí, tem o Juzu e tem o Japamala. Então, pode ser que seja um dos dois, que ele tá enrolado na mão ali. Pelo menos é o que parece. Levando em consideração que ele é um monge, então, acho que faz todo sentido com o design dele, entendeu? Fogão aqui, muito da hora também, aparecendo na mão dele. O design dele aqui, ó, sem a faixinha, mas eu ainda assim curti pra caramba. Muito da hora, mano. E a cara do Manin, que eu esqueci o nome aí, tá muito boa, cara. É, Ludlin encaixa muito bem com o Liu Kang, velho. Daí, mano, vamos lá pro próximo aqui, que é o... Nossa Senhora, velho. Esse Raiden, que é o Tadanobu Asano aqui, ó, quando eu vi, velho, eu falei, caraca, que Raiden que é esse, meu amigo. Olha essa caracterização, olha esse chapéuzinho aí, Alanis. Olha esse bastão, meu amigo. Nossa, cara. O bastão, eles beberam da fonte do Mortal 11, né, o chapéu também. Agora, o resto, cara, tudo original, essa armadura no ombro aqui. Ficou muito da hora. Eu gostei demais aí. Mesmo não tendo aquele cabelão branco do Christopher Lambert, eu achei demais essa caracterização do Raiden, cara. Principalmente porque se tem uma coisa que eu gosto muito do Raiden, muito, é a questão de ser tudo escuro, assim, no olho dele, assim. Você só vê o olho brilhando, sabe? Eu acho isso tão da hora no Raiden, cara. Eu não sei porque que eles tiraram isso, sabe? Agora, uma coisa que eu achei da hora, que eu notei aqui, assim, que me lembrou, pelo menos, né, isso aqui é um pano nos ombros dele aqui, e a gente tem essa placa de metal também, a ombreira de proteção. Isso aqui me lembra muito o que ele usa no primeiro filme do Mortal, velho. Aquele paninho. Porque aqui embaixo a gente pode ver que é um negócio um pouco mais trabalhado, entendeu? Não é simplesmente um tecido na parte de baixo. E tem esse pano por cima. Na parte de baixo a gente vê várias camadas de kimono, né? Então, tipo, é um por dentro, o maior por cima e tal. E aí a gente tem esse grandão, assim, né? É uma parada que você vê aquelas roupas de samurais, sabe? Aqueles caras mais... Os samurais são mais ricos, né? Tem aquele jogador por cima e aquelas outras camadas de kimono por dentro. Eu acho que é um negócio mais ou menos nesse sentido, sabe? Exatamente, cara. Daí vamos pro próximo aqui, que é o nosso querido Jacques Sombriggs. Agora com a blusinha, né, mano? A gente não tinha visto ele com a blusinha. A gente só tinha visto o cara com o peitoral definido lá, apresentando pra todo mundo, falando assim, olha o tamanho dos meus mamilos, entendeu? Esse Jacques tá com uma cara de Luke Cage, tá ligado? Tá muito bom, velho. É mesmo, viu, cara? Mas assim, ficou muito da hora. Aqui eles não tão mostrando pra gente aquele aspecto meio escuro nos braços de ferro dele aqui, que indicam uma queimadura por gelo que a gente comentou no outro vídeo, né? Acho que é uma questão de design mesmo, assim. Porque isso daqui, com certeza... Isso aqui claramente foi uma montagem que eles fizeram especificamente poder fazer esse marketing dos personagens. E a aura, que é a mesma do Cole Young. Então, aquela questão de ser um poder, assim, de cada um dos personagens... Não, cara. É simplesmente uma aura que eles colocaram nessa arte pra poder dar um tchan a mais na coisa. Ficar mais bonito, entendeu? Do que um negócio simplesmente seco com o personagem. Porque aqui é a mesma coisa do Cole. O April 16 aqui tá com a mesma cor, e a aura também. Daí, velho. Daí, Alain. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu, meu irmão. Ai, meu Deus. Quando eu vi esse negócio, eu quase chorei, mano. Eu quase chorei vendo esse negócio aqui, cara. Um minuto pra admirar esse Scorpio, mano. Esse design da Kunai dele. A Kunai pegando fogo. Esse do Scorpio, eles trabalharam um pouquinho mais. A dele e a do Sub-Zero. Eles trabalharam mais. Pra poder mostrar a arte pra gente. Porque além da aura mais avermelhada, entendeu? A gente pode ver que ele tá pegando fogo aqui também, mano. E essa armadura que eles colocaram pro personagem. Meu amigo. Isso daqui é muito coisa de samurai também, né, Alain? Isso aqui no ombro dele. É aquilo que a gente comentou no vídeo do Sub-Zero. Que ele poderia vir com um visual mais de ninja mesmo. E a gente vê isso claramente, né? A armadura, a sombreira, né? Tipicamente de armadura de guerreiro japonês ali. O kimonão todo no braço. Ali a gente tem uma proteção no peito e tal. Coisa de época. Deixa eu comentar um detalhe rapidinho aqui. Eu não sei se você notou. Olha a máscara dele. O design que foda. E o aspecto queimado nela aqui, ó. Caramba, eu não tinha notado, mano. A máscara dele parece que é uma máscara que ele já usava, eu acho. Nos Shirai Ryu ali e tal. Como o Scorpion. Que a gente sabe que é o título dado pro melhor guerreiro. E o líder do clã. E daí, mano. Acabou sendo queimada de repente lá no ataque dos Lin Kueis. Né? Que é na vila. Eles colocaram fogo em tudo e tudo mais. Mas acabou queimando um pouco a máscara dele. E ele usa assim mesmo com esse aspecto. Olha que doido, velho. Tem mais um detalhe ali, ó. Eu acho que se você olhar um pouquinho pra cima ali, tem uma sombra. Tá quebrado. Aqui assim, ó? É. Exatamente. Parece que tá quebrado. Então, além de tudo ali, ele tá com essa máscara aí que aparentemente tá quebrada. Mano, vai ficar muito louco esse Scorpion. Essa toquinha aí, tudo costurado ali e tal. A gente viu amarelo na borda da toca. E eu acho que é importante frisar. Eles colocam aqui, mano, ó. Hiroyuki Sanada é Scorpion. Então, assim, mano. A teoria lá que a gente comentou no início do Cole Young ser o sucessor e tudo mais. Velho, eu acho que isso não vai rolar não, cara. Porque como é que eles vão justificar a troca de poderes dele pro Cole Young e alguma coisa do gênero, entende? Eu acho que não vai rolar isso não, mano. Eles tão dizendo aqui que o Sanada é o Scorpion. Então, se não for, mano, é uma propaganda enganosa do caramba também. Eu vou ficar puto, porque Hanzo Hasashi é Scorpion, cacete. É, é o Hiroyuki Sanada de Scorpion. Não vai ter troca. Não pode. Ai, cara, é muito da hora, né? É terrige. Eu vou ficar muito puto, mano. A gente já comentou essa teoria, como a gente disse em outros vídeos aí e tal. A gente já falou que a gente não gosta muito dela. Mas eu acho que não vai rolar não, mano. Se Deus quiser. E só lembrando, meus amigos, que amanhã, às 14 horas, nós teremos aí o trailer do filme do Mortal Kombat finalmente pra gente. Eu vou ver com o Alandes aqui ainda se a gente consegue abrir uma live, nem que seja curta, pra gente fazer um react ao vivo e, ao mesmo tempo, gravar aqui já pro YouTube. Se você quiser conferir esse negócio com a gente lá ao vivo, vai ser na roxinha. Tá aqui embaixo o comentário fixado pra vocês. A gente deve abrir lá bem breve, um pouquinho antes, pra poder conversar um pouco com a galera, expectativas e tudo mais. Assistir o negócio e gravar lá, fazer um react ao vivo pra galera aqui do YouTube depois, beleza? Mas, antes de encerrar, meu querido Alandes, nós temos que mostrar aqui um tweet do Lewis Tan que, pra gente, indica que realmente acabou. Eles não devem mostrar mais imagens dos personagens pra gente, não. Depois que eles mostraram essa do Scorpion pra gente, o Lewis Tan, em seguida, postou esse tweet aqui, galera, ó. Dizendo, por fim, por fim, obrigado a todos pelo carinho e repostagens avassaladoras. Guardem Mortal Kombat Movie, que é a hashtag, né? O MKU. E vamos quebrar recordes amanhã com o trailer. Então, galera, é isso, mano. É só esperar amanhã agora esse trailer delicioso, né, Alandes? Sim, exatamente. Então, com essa mensagem, a gente acredita que as artes acabaram. E aí, cara, se essa parada do MKU for realmente um plano aí, se essas coisas estiverem se encaminhando pra esse sentido, eu acredito que esse filme vai ser um filme de introdução com lutas animais. Não vai ter muita coisa sendo explicada ali. E a gente vai ter muitas explicações depois, né, em outros filmes e tal, e spin-offs e o caramba 4. E agora a gente quer saber de você aí, querido inscrito, você que tá assistindo aí agora, cara. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam de cada um desses designs aqui. Se todos agradaram, se teve um ou outro aí que pra vocês não agradou. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, amanhã tem o nosso react aí do trailer. Esperamos vocês lá na livezinha, que a gente provavelmente deve conseguir abrir, mesmo que seja rapidinho, entendeu? Pra gente poder fazer o react. E claro, a gente vai trazer aqui pro YouTube também. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês, ó. Até mais e... Fumos! 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 Fumos!